Por favor não venha com mentiras Se você não me quer eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras para me agradar Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo mais me deixa triste seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário eu morro apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe querida Mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Amigo, prefiro ouvir uma triste verdade Do que uma alegre mentira Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo mais me deixa triste seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário eu morro apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe querida Mas eu não aceito Ser feliz agora e sofrer depois Amor pela metade 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 Obrigado.